Oi, galera! Como vai? Depois do vídeo sobre as coisas estranhas no Brasil, quero falar sobre as coisas que achei legais no Brasil. E se você novo aqui quer aprender mais sobre a cultura e a língua alemã, e minha experiência cultural no Brasil e com a língua portuguesa, inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos. Então, depois de ficar duas vezes no Brasil, uma vez por dois meses e a outra vez por quase meio ano, eu descobri várias coisas que achei legais no Brasil. A primeira coisa é o povo brasileiro e sua hospitalidade. Sempre tem alguém que ajuda você ou há de ter convite para conhecer os amigos, etc. Achei bem legal que fui integrado bem rápido e me senti muito em casa. O inverno no Brasil, mesmo no sul, ficou agradável. Claro que tinha dias quando ficou mais frio e como não tem aquecedor, passei bem frio. Aliás, mesmo que aqui na Alemanha faz bem frio, não significa que estamos e aguentamos porque temos casas isoladas e aquecedoras, mas isso já é outra história. Então, o que achei legal do inverno no Brasil foi que mesmo teve dias quando fez mais que 20 graus e deu para passear na praia. A terceira coisa são os restaurantes de self-service ou de quilo. Nunca vi isso aqui na Europa, nem em Portugal ou Espanha. Achei bem legal a ideia para cá, digamos, 15 reais e poder comer o que quiser. E ainda mais a comida era saudável e fresca. O que também adorei são os sucos naturais que pode comprar em muitos lugares. Aqui um suco fica meio caro nem falando de suco fresco. Mas no Brasil pode comprar um pouco dinheiro de vários sabores. A quinta coisa que gostei muito é a proximidade de cultura, tipo museus, praia e natureza. Por exemplo, em Santa Catarina dá para combinar tudo. Tem praias lindas que pode chegar via uma trilha bem bonita e na cidade próxima tem museus onde pode aprender sobre a história e a cultura brasileira. Então, espero que tenham gostado. Agradeço pela chuvinha e não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto